Se abaste a tudo que passei, parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, só me Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, só me Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê Mas se for pra brincar, faz um favor, só me Nem me chame pelo nome Se for pra me amar, só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, só me Nem me chame pelo nome Não diga o senão S promotes um favor, só me chame pelo amor se for pra me cuidar Se for pra brincar, faz um favor, só me chame pelo nome